O pente fino do Bolsa Família começou, já excluiu mais de 10 milhões de pessoas do cadastro do Bolsa Família e você precisa tentar alguns detalhes que eu vou trazer para você, para você não ser tirado do Bolsa Família agora em 2023. Fica comigo até o final do vídeo, vídeo importantíssimo para todos vocês. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou o Leandro Jarreu, jornalista responsável pela geração pesquisa e trazer informações para vocês a respeito dos auxílios e benefícios e demais programas sociais do governo federal. Antes de entrar para o vídeo, como eu sempre falo, deixa o seu like aqui para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas que não nos seguem assim. Essas pessoas possam conhecer os seus direitos e possam ter acesso à informação. Muitas pessoas têm direito, estão dentro da legalidade para receber o Bolsa Família, por exemplo, mas não conhecem os seus direitos e têm conhecido através do nosso canal que alcança do norte ao sul do Brasil. Então dê o seu like para você alcançar. Para você nos ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no nosso canal para a gente também crescer. Afinal, precisamos da sua inscrição porque somos um canal que prestamos serviço voluntário. É a única forma que a gente tem de tirar uma rendinha. Temos uma grande equipe por trás aqui de mim que estou simplesmente trazendo a notícia. Mas quando você se inscreve no nosso canal, mais pessoas acabam assistindo, o canal vai crescendo, vai tendo visualização. O YouTube paga uma certa monetização para o canal. E a gente precisa desse valor para continuar exercendo um trabalho voluntário, gratuito, para vocês que são brasileiros, cidadãos brasileiros. E também ative as notificações, porque quando você ativa as notificações, todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no canal, você vai receber um alerta aí no seu celular e assim você não vai perder nenhuma informação. Informação quente, informação importante, como por exemplo essa que está aqui na minha tela. Pente fino do Bolsa Família será iniciado e você deve atualizar esses dados no Cade 1. Bora então para a notícia. Eu estou com o meu cafezinho aqui, só uma pausa para o café. Aproveita para dar uma respirada aí. E bora para o vídeo. O Bolsa Família, programa criado há 20 anos no primeiro mandato do governo Lula como presidente, volta em 2023 a ser o programa de transferência de renda do governo federal. O retorno faz com que o Auxílio Brasil, programa criado durante o governo anterior de Jair Bolsonaro, deixe de existir. Ainda não foram divulgadas todas as novas regras do programa. Algumas já foram divulgadas, nós até compartilhamos aqui com vocês. Mas apesar de ter sido uma das propostas mais divulgadas durante a campanha de Lula nas eleições de 2022, o Bolsa Família, que já iria começar com várias novidades em janeiro, foi adiado para março. De acordo com o governo, estão arrumando a casa, fazendo aí esses pente finos para organizar aí a listagem, a quantidade, os cadastros dos brasileiros para então, a partir de março, fazer esse relançamento, esse rebatizamento oficial do programa Bolsa Família, inclusive trazendo aquele pagamento de R$150,00 por filho menor de 6 anos de idade, que até então deve acontecer a partir de março. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, para que você... Para que sempre que houver uma notícia nova, eu fico 24 horas ligado aqui em várias telas e sempre mexendo no celular. Minha esposa até reclama que eu mexo muito no celular, mas é porque eu estou atento aqui às informações, para sempre gravar vídeos novos e não deixar você perder nenhuma informação. Já até esqueci porque eu estava falando isso? Lembrei, por isso que é importante você se inscrever no canal, porque muita coisa muda. Então, até então é a partir de março. Se caso mudar, vou gravar um vídeo com certeza te explicando aqui o porquê, quando é a nova proposta, a previsão para esse pagamento de R$150,00 por filho menor de 6 anos de idade. Vamos lá. Vamos continuar aqui. O Bolsa Família, a transferência de renda, esse programa social, sempre é um ponto forte do governo Lula. Sempre ele investe muito nisso e não foi diferente da campanha. O principal objetivo, a principal ferramenta de campanha dele foi a manutenção daquele valor de R$600,00. E só foi possível através da PEC da Transição, onde foi permitido um estouro no teto de gasto de quase R$200,00 bilhões para pagar, entre outras coisas, principalmente o Bolsa Família, no valor de R$600,00, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a notícia. Por conta da crise causada pela pandemia do Covid-19, o número de beneficiários do Auxílio Brasil cresceu expressivamente e por se tratar de uma medida emergencial do governo. Isso fez com que o programa terminasse em 2022 com 21 milhões de famílias cadastradas. Nunca na história do Brasil houve tantas pessoas inseridas no programa social, como foi inserida no governo anterior durante, por causa da pandemia. Em 2022, a gente fecha então com esse número expressivo de 21 milhões de beneficiários. Já foi confirmado nos primeiros dias de 2023 que todos os brasileiros inscritos no Auxílio Brasil vão continuar recebendo o benefício, tá? Mas o depósito só será mantido até que essa reestruturação do Bolsa Família seja finalizada, o que deve acontecer nos primeiros 90 dias do ano. Por isso aquela informação de que tudo iria passar a valer oficialmente a partir de março. Sendo assim, após a divulgação das novas diretrizes e regras do Bolsa Família, haverá cortes e já houve alguns cortes nas famílias cadastradas no benefício, tá? Ô meu Deus do céu, vamos entender isso aqui. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Ação Social e Família e Combate à Fome e Justiça, afirmou que a prioridade do programa é dar suporte às famílias que realmente vivem na situação de extrema pobreza, em situação de insegurança alimentar ou de situação de vulnerabilidade. Então, gente, é o seguinte, não fique com medo nem fique com raiva de mim. Eu estava fazendo uma live um dia desse que eu falei que estava vendo alguns cortes no Bolsa Família e a pessoa ficou muito triste, invocada comigo, porque eu estava falando que é fake news, que não está tendo cortes. Está tendo cortes de cadastros inconsistentes, de cadastros de pessoas que estão recebendo injustamente. E tem que haver esse corte, gente. Quem não concorda comigo? Todo mundo sempre fala, olha, eu conheço fulano de tal que recebe o Bolsa Família e que não precisa de receber e recebe injustamente. E com isso outras pessoas estão deixando de receber. Então, só nos cadastros, porque no Cade Único tem muitas pessoas que estão cadastradas que ainda não recebem o auxílio. Então, só nos cadastros, já conto com o Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, já foram cortados mais de 10 milhões de cadastros que estavam lá sem nenhuma razão e as pessoas não precisavam. Então, agora, depois de organizar aqueles cadastros de pessoas que ainda não recebem o benefício, o governo começa, vai começar, não sou eu que estou falando, é notícia do governo federal, é notícia oficial, o governo vai começar a cortar beneficiários que recebem injustamente. E é importante isso. E não é só o Lula que faz esse pente fino, não, gente. A gente precisa parar de medo desses termos. O pente fino é feito por vários governos e é importante para assegurar que você que recebe o seu Bolsa Família, que você que precisa receber e não recebe, possa ter acesso. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui também falando que o governo Lula já anunciou que a partir de fevereiro novas famílias vão ser inscritas graças a esses cadastros injustos que foram cancelados, tá? Então, é importante. Agora, gente, é o seguinte. Um dos principais motivos de cortes de pessoas no Bolsa Família e até com isso, infelizmente, vai algumas pessoas que recebem, que precisam de fato receber, é por falta de atualização no cadastro. Então, o título do vídeo aqui, que eu falei da notícia, é que você deve atualizar o Cade Único para não correr o risco de perder o seu benefício. O Cade Único precisa, mesmo se não houver nenhuma alteração, ser atualizado de no máximo dois em dois anos. Mas se houve uma mudança, um filho entrou na escola, um formou, alguém nasceu, alguém morreu, divorciou, separou, juntou mais gente dentro da casa, corre no Cade e faz a atualização. E mesmo que não haja nenhuma mudança no seu padrão familiar, você precisa atualizar no máximo de dois em dois anos. E uma dica eu te dou. Agora, com essa notícia, vai correr muita gente desesperada que está com o cadastro desatualizado e que está com a corda no pescoço com medo de perder o benefício. Não espera a última hora, não espera o medo, não espera as notícias para você atualizar o seu cadastro. Dica de ouro para você aqui, mantenha o seu cadastro atualizado. Porque uma vez com o seu cadastro atualizado e você tendo de fato a necessidade de receber, você encaixando dentro das regras do Bolsa Família, o seu benefício está garantido, está assegurado. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. deixe alguma dúvida aqui nos seus comentários, aqui através dos comentários do YouTube, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.